Música Seis meses após desembarcarem em solo Ribeirão Pretano para participarem do projeto Botafogo Academy, os meninos africanos do Benin já mostram evolução dentro e fora dos gramados. Música Por falar em francês em seu país natal, a grande maioria já se vira muito bem com o português. Entende bem e conseguem também se fazer entender. E os seis meses de treinamento dos meninos do Benin aqui no CT Moneo Leão realmente estão surtindo efeito. Na última semana, eles venceram dois jogos treinos contra equipes locais. Além disso, dois deles já estão treinando com as categorias de base do Pantera. A alegria dos meninos africanos e outras semelhanças com o futebol brasileiro também são ressaltadas pelo coordenador do Botafogo Academy. A evolução é muito boa nesses seis meses, mas também facilitado muito pela alegria que eles trazem no trabalho do dia a dia, na disposição. São garotos que vêm com um grande sonho de serem jogadores, então isso facilita o nosso trabalho. São garotos de uma cultura mais pobre, de uma cultura onde foi criado mais parecido com o brasileiro, na rua, na pracinha, jogando futebol, então eles trazem isso. Quem está se encantando em morar e treinar no Brasil e também se destacando nos treinamentos dos benineses é o volante Ferdinand, de 15 anos, que só não está disputando o campeonato paulista pelo Botafogo por uma norma da FIFA. Eu gosto de todos os campeonatos do Brasil, de circulação, eu gosto de todos, eu gosto muito na rua, no sábado, todos nós vamos ao shopping. Assim como os estagiários da China e do Cazaquistão, os meninos do Benin acompanham todos os jogos no estádio Santa Cruz do Botafogo na Copa Paulista. Por jogar na mesma posição, Ferdinand elogia e se desespelhar no volante de Mênis. Eu gosto hoje mesmo porque eu faço meu campo comum, eu toco a bola, trabalho e passo, eu gosto muito dele. A equipe do Benin é acompanhada no projeto botafoguense por dois tutores. Um deles, formado em educação física e em técnico de futebol na Alemanha, mostra admiração ao futebol brasileiro e aos treinamentos desenvolvidos no CT Manoal Leão pelos profissionais do Academy. Eu acho que o futebol é uma língua universal, mas tem uma diferença. O futebol do Brasil tem uma diferença entre a metodologia, a metodologia da Praia Ande. Aqui é muito trabalho no passe, precisão do passe, posicionamento. Se depender da alegria e da união demonstrada pelos meninos nos treinamentos, o futuro do futebol do Benin está garantido. Lámanha Francesca Lámanha Francesca Mênis